Olá, aqui nós estamos para responder a pergunta dos cuidadores, das cuidadoras que seguem o nosso canal, que apreciam o nosso trabalho. E nós vamos responder uma pergunta interessante do Tiago Pindeiro. Doutor, minha mãe tem rejeição acalmante. Ela fica mais agressiva. Que pergunta interessante, Tiago. Por que a sua pergunta é interessante? Ela vai tirar a sua dúvida de muitas outras pessoas. Então, por isso que nós fazemos esses vídeos tirando dúvidas de alguns. E essa dúvida de uma pessoa, por exemplo, resolve o problema de várias. Você diz que a sua mãe tem rejeição acalmante. Porque ela fica mais agitada. É uma situação bastante comum na doença de Alzheimer, Tiago. É extremamente comum. Aliás, nós não temos ainda um remédio específico. Olha, esse remédio foi desenvolvido para tratar a doença de Alzheimer. A pessoa que toma esse remédio fica calma. Não. Nós pegamos medicamentos emprestados da psiquiatria, por exemplo. E esses tratamentos são tratamentos dos sintomas neuropsiquiátricos da doença de Alzheimer. Como, por exemplo, a agitação, a irritabilidade, as alucinações, os delírios, a agitação psicomotora. Muitas vezes nós temos que tentar um tratamento. O primeiro tratamento sempre é o tratamento não medicamentoso. No que consiste o tratamento não medicamentoso? Primeiro, ofereça segurança. Ofereça carinho. Eu estou do seu lado. Eu amo você. Você é uma pessoa importante para mim. Eu estou aqui para te proteger. Ofereça carinho. Ofereça segurança. Depois, distrair o paciente. Mudar o foco. Invocar uma lembrança gostosa. Uma lembrança do passado dela que a pessoa gosta de relembrar. Promover atividades lúdicas. Atividades que dê prazer. Atividades que acalmem a pessoa. Por exemplo, música, dança, alguns tipos de trabalho, né? Tem várias atividades que podem acalmar o paciente numa hora de agitação. Uma boa volta, um passeio, por exemplo. Animais de estimação, alguns brinquedos, muitas vezes até brinquedos de criança, ajuda a acalmar a pessoa. Visitar um jardim, ajudar a cuidar do jardim, ajudar a cuidar da casa. Pedir para a pessoa ajudar. Uma coisa que eu insisto muito. A pessoa com doença de Alzheimer, ela não gosta de ser mandada. Mas ela tem um prazer muito grande em ajudar. Em poder ajudar principalmente o filho, a filha, a nora, o genro, a neta. Enfim, ele tem um prazer muito grande em ajudar. Então, peça ajuda, né? Você vai fazer um serviço, mesmo que você saiba que aquele serviço é bem simples. Peça ajuda para a pessoa. E os remédios é a última etapa. A gente tenta os remédios, quanto outros meios não medicamentosos já não deram certo. Nós temos que abrir mão do remédio. O remédio pode fazer um bom efeito para um, resolver o problema de um e não resolver o de outro. É extremamente comum. Resolver o problema de uma pessoa, para uma pessoa ser uma maravilha e já para outra não ter efeito nenhum. Então, nós temos que ter em consideração isso. Esses remédios não são específicos para Alzheimer. Esse remédio normalmente é específico para outras doenças neuropsiquiátricas. que nós pedimos emprestado. Nós estamos testando. Nós estamos, não é que testando, são remédios já extremamente testados. Mas nós estamos testando para aquela pessoa que pode dar certo e pode não dar. O remédio, se fosse bom, eu sempre brinco, me chamava por édito, porque ele curava. Remédio vem da palavra remediar. O remédio é sempre para remediar. E todo tratamento da doença de Alzheimer, ele é um tratamento paliativo, ele é um tratamento de alívio, que até agora ainda nós não temos um tratamento definido. Espero ter respondido a pergunta do Tiago. Tiago, muito obrigado pela pergunta. A sua pergunta vai ajudar muitas pessoas. Estamos usando a sua pergunta, respondendo para você e respondendo para centenas, para milhares de pessoas que enfrentam essa mesma dificuldade. Se você achou esse vídeo importante, por favor, deixe um like. O seu like é muito importante. Também, se não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação. Isso é importante para o YouTube divulgar mais os nossos vídeos. Quanto mais divulgar os nossos vídeos, nós teremos um alcance maior, alcançaremos mais pessoas que precisam de conhecimento, conhecimento, precisa de um alento, de uma palavra, de ânimo, de encorajamento para cuidar do seu ente querido com doença de Alzheimer. Meu muito obrigado.